Fala pessoal, tudo certo? Na Sondra aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Nioh... Nioh 2. E vamos lá, antes da gente ir para a missão principal, tem algumas coisas que eu desejo fazer aqui para vocês. E a gente não foi ainda e tem que ir. É aqui no Interim, vou mostrar para vocês como é que está aí o nosso personagem. Está no nível 119, 93 de magia já. Constituição em 16, 10 em essência e 16 de habilidade. Eu fiz algumas missões secundárias e também umas missões crepusculares. Essas aqui são novas. Eu fiz umas duas, eu acho rapidinho. E eu fiz essas missões. Essa missão aqui, né? Mais valente não há. E a gente chegou nesse nível aí. Vamos logo gastar aqui na Foice Borboleta um ponto. Aqui de Foice Borboleta eu vou colocar bem aqui. Fluxo de Incêndio aumenta em um nível o poder de ataque quando você usa uma das seguintes posturas. Retaliação, que a gente usa muito, né? Aquela de dar as roladas lá de Foice. O corte ou lâmina após o quinto aumento do poder de ataque. Segure quadrado para aplicar um golpe devastado do inimigo. Então é isso que eu vou botar aqui. Aí mestre em Foice Borboleta. Troféu conquistado. Legal. Interessante. Depois a gente pode colocar aqui e também colocar aqui embaixo. Ele também faz a mesma coisa. Entretanto, é com relação ao Ki. Após a quinta redução do consumo de Ki, a gente segura o quadrado também e ele aplica o golpe também. Aqui é após o quinto poder de ataque e aqui é após o quinto consumo, redução do consumo de Ki. Vamos colocar um poder aqui no nosso bestiço. Recuperar 64 de vida, obter uma essência. Cadê aquela do impetuoso, cara? Tá aqui, já posso colocar. Aumenta 40% e recupera o Ki ao realizar um revide. Eu coloquei o quê? Esse aqui. Eu vou pôr esse aqui. É bem legal. E depois vem pra cá, aumenta 0.5 máximo de ânima. E esse aqui aumenta o dano da próxima habilidade ao Ki ao realizar um revide impetuoso. Ok. Aqui ainda tem um ponto aqui de capacidade ômio. Resistência ao fogo. Eu vou colocar essa passiva aqui. Tem uma de... Tem essa aqui. Eu vou colocar essa passiva aqui. Resistência ao fogo, vai. Show. Vamos então vir aqui no interim. Vamos lá ver o que é que tem lá. Ok. Aqui no interim a gente vai encontrar um bocado de NPC. Aqui fora não tem ninguém. Vamos ver ali do outro lado. Falar primeiramente quem tá aqui embaixo. Esse NPC aqui. Tatuzinho. Brilhante. Esse lugar está cheio de gente estranha. Ninguém parece incomodado por eu ser um Yokai. Espero que um dia humanos e o Yokai vivam em harmonia, tomara mesmo. Ok. Falamos com esse. A gente tem que falar com todo mundo que estiver aqui pra ir liberando mais... Missões pra gente. Que não tem ninguém desse lado. Ok. A gente viu desse lado aqui. Vamos falar com o pessoal que estiver aqui do lado desse NPC mesmo. Ah, tem um ali, ó. Vamos falar logo com ele. Eu não sei o nome de nenhum, né? Então... Veja só quem é. Bom, fico feliz em dizer que Yoichi não parece estar aqui. Você é de fato uma pessoa de palavra. Tenha minha gratidão. Ainda assim me preocupa o bem-estar da minha filha. A terra foi arrasada pela guerra e pela dor. Tá, será que ele tem mais alguma coisa pra falar aí? Não, tá repetindo sobre o bem-estar da filha dele. Tem outro aqui, ó. Ah, parece que nós aumentamos. É ótimo. Tem mais companhia. Mas me dói, tá? Vou falar de novo. Sinto que você está atrás da filha do Lorde Nagamasa. Eu tenho uma fraca. Tenho uma visão fraca de alguém próximo. Ele vendo as cerejeiras. Se você for até lá, pode descobrir alguma pista. Aí, ó. Aí a gente recebeu uma missão nova aí pra gente fazer. Ok, missão aqui. Desse camarada. Vamos ver se tem mais gente por aqui. Aqui não tem. Tem uma ali em cima. Ah, é você? Agradeço por libertar da dor de ser um yokai. Ainda assim, o desespero dos homens valentes que morreram por mim, né? É que isso acabe e vou apodrecer aqui. Que desespero vai atrair cada vez mais espíritos inquietos. Eu lhe imploro. Acabe com isso antes que faça mais vítimas. Aí, a nova missão aqui. Eu acho que é pra lutar contra ele. Ok. Tem mais alguém? Não. Pro lado de cara só. Deixa eu cair aqui. Eu fui pra lá, né? Eu nem sei com quantos eu já falei aqui. Ah, tem esse camarada que eu não falei com ele, não. Espere. Você é Itokushiro. Ora, ora, que surpresa. E onde está Lorde Mitsuhidi? Bem, presumo eu. Ah, que alivo saber que minhas preces foram atendidas. E quanto a minha filha Fuku. Está tudo bem com ela? Sinto vergonha de admitir que mesmo após a morte, meu espírito indomável segue a solta pelo mundo. Não vejo manchar, não desejo manchar o mundo onde vive minha filha com mais maldade. Por favor, eu lhe imploro. Elimine meu espírito inquieto. Ah, eu acho que a gente vai lutar contra ele também, né? Ok. E eu acho que é só. Aqui a gente já... Pelo menos eu acho que a gente já falou com todo mundo. Tem outros altares aqui. Não sei se vem mais gente pra cá depois. Mas... Eu acho... Ó. Um... A gente falou com outro ali dois. Pra cá não tem mais ninguém, ó. Eu tenho esse carinha aqui. Esse aqui eu falei três. Quatro. E o que tem aqui? Cinco. É só isso, creio eu. Não tem mais... Ninguém. Então, vamos lá. Vamos sair do inteirinho. Pra cá não tem mais ninguém. Vamos lá. Tocar. E desejo sair do inteirinho? Sim, vamos lá. Ok. Já estamos aqui. Ó. Já liberou aqui uma missão. Restaurando a harmonia. Acho que a gente vai lutar contra esse cara. Meu ódio é efervescente. A gente está preso ao campo de batalha. No bonde teno. A paz jamais florescerá. Em uma terra... Onde tais sentimentos... Plantaram raiz. Por favor, mate-me. Mais uma vez, destrua a minha escuridão. 110 é o nível. Tem mais aonde? Aqui em cima. Espíritos inquietos. Eu acho que é pra matar o... Shibata Katsui. A dor e rancor de soldados mortos em batalha geraram fantasmas que agora assombram. É que tá noxo. É preciso exterminar essas almas penadas. Antes que alguém se machuque. Contudo, não sei se você é a melhor opção para resolver esse dilema. Sugiro que deixe isso para lá. Mas de jeito nenhum. O que mais? Aqui a carta perfumada. Muitos visitaram Daigo para presenciar a floração das cerejeiras. Uns cantaram e declamaram poemas em louvor às flores. Enquanto outros deixaram mensagens decorativas nas árvores. Talvez haja alguma pista sobre o paradeiro da filha do Lorde Nagamasa. Poderia o templo Daigo investigar a situação? Então, creio que são essas três missões aí que liberou lá no Interim. 110, 112, 111. Ah, tem essas duas aqui também. Fale com... A Shizuka. Não sei. E esse aqui tem que falar com... A Zai Nagamasa. Mas eu não falei com ele, não. Enfim. Bora começar aqui. Fazer primeiro essa missão. Restaurando a Harmonia. Nível 110. Vamos ver o que vai acontecer aí. Ok. Vamos ver quem a gente vai enfrentar. Ah, olha quem é. Calma aí. Eita. Ah. Ai. Calma. Ai. Tomei. Ai. Mais uma preguicinha nele. Vamos pra cima. Aqui, ó. Isso. Mais um. Aí. Sai. Não vai pra cima dele, não. Ah. Lá vem as flechas malditas. Tome aí. Tome isso. Ai. Calma. Calma. Ai. Sai. Mais um Desse aqui Voltou Só que eu não estou com Passar Ai, pegou Aí Calmou Pronto Leva isso na cara Aí, já foi Show de bola Não deixou nenhuma essência, nada Obtive o que, rapaz? Nem vi Então, beleza Missão concluída Vamos sair Maravilha, minha nossa Você conseguiu, graças a você As raízes da escuridão foram extirpadas E minha filha pode viver em paz Jamais poderei retribuir Tamanho favor, enfim Posso descansar sem arrependimentos Mais uma mecha De mago homem ali Bora então Para Segundo Segunda missão A carta perfumada Vamos lá Eu vou chegar aqui Tomara que não seja tão grande assim Mas como a gente deixou Para trás um Um Kodaminha, né? A gente deixou para trás Opa Já vou me armar aqui Pronto Calma aí Toma Olha Veio naquele ali, cara Pronto Sai de perto Não buscou ela longe, não Aí Mais um Aí, ó Caramba Ai, velho Ela pulou para trás, ó Vamos lá de novo Você Atrás desse Tome Olha Tome Tome na lata Pronto Mais alguém Ai Olha Olha Sede De novo Vou chegar nessa Ai Aí Toma Uh Mais alguém Acho que não Terminou, né? Ficou algo aqui Vamos lá Prosseguir Os dois De uma vez Corpinho Tem alguém Me lançando flecha Ah, é ali Esse Tem uma ali, né? Tem uma ali, né? Ai Desgracento Toma Toma De novo Ah, já vai morrer Pronto Pegar tudo Que for possível Aqui Mais perto Da gente Tem inimigo Aqui, ó Dá pra cair logo Em cima dele Pronto O que foi que me viu? Olha Dali, cara Filho da mãe Esse Tá Olha Olha só Vai Toma Mais um Pronto Pegar o que tiver Aqui embaixo Logo Ai 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 Caramba Vem pra cá Isso Ai Fui pra cá Fui pra cá Né Aqui Pra gente ver o que é que tem por aqui A gente veio daqui? Não, né? Acho que sim, cara Ah Foi Tá Beleza Deixa eu logo varrer o que é que eu deixei pra trás aqui, ó Se é que eu deixei Ah Tem coisa aqui Deixa eu pegar logo tudo Tem mais algo aqui Ai Quem me viu Ah Foi aqueles caras que lança Uma bazucona na cara Cá Certo Tem mais esse aqui, ó Lança logo isso nele Aí Já era Eita pitomba Ai Sai Eita Morreu Mais uma bola de esterco É isso que ele dropa, né? Bola de esterco Ok Eu preciso passar ali pro outro lado Bem aqui Ai Toma Toma Pronto Já tem coisa pra cá Caramba Tem muito É muito vasto esse local Esse mapinha aqui Deve tá deixando um bocado de coisa, né? Ai, ai, ai Toma Bora Morreu? Tá Mais um corpo aqui Tem mais coisa pra esse lado aqui Ali, ó Toma Toma Beleza Mais um corpo Tá cheio de corpo aqui Nesse mapa Passar mais um serol Bem ali Tem outro santuário Bora ver o que é que tem aqui Ah, não Na hora que eu ia dar um revide Toma Posso que ela vai Toma Aí Ela dá um pulinho pra trás E tira O alvo da gente, né? Tô com seis elixir ali Tem inimigo pro outro lado Opa Deixei O lírio Deixa eu orar logo aqui Dá pra subir Dá pra subir nível já? 94 de magia Agora Tem dois Dois gatinhos pra auxiliar aqui Que bom Não sei se isso é bom Realmente Se não Olha isso Olha isso Acorda aí, moço Pra onde é que a gente tem que ir pra cá Acho que ficou inimigos pra ali Tem alguma coisa, né? Tá brilhando Mas eu não vou atrás deles, não Vem aí Vem aí Toma aí Seu próprio veneno Tá vendo só Como é bom Que já ficou Você De novo aí, ó Na lata Olha, cara O que mais? Toma Tem uma raiva desse bicho, ó Toma Ele é muito rápido Isso aqui Ler Livreto de cerejeira Interessante Já? É isso? É isso? Ok, acho que tem que entregar pro pai dela, né? Deve ser uma coisa assim Então bora lá Finalizar a missão Ok, ah Você descobriu Pelo visto Foi Uma festa e tanto E ela virou Uma das companhias preferidas De Tokushiro Como concumbina Bom Detalhes íntimos A parte Tenho certeza Que o pai dela Ficará radiante Ao saber Que a filha ainda está viva Poderia fazer o favor De levar o poema Ao Lorde Nagamasa Ok Um Parte dos sete aí E Makomei Velha da evocador Remédio herbal E agora apareceu aqui de novo Pra gente fazer lá O inteirinho Entregar, né? As coisas lá Mas antes Vamos fazer aqui Espíritos inquietos Vamos lá Arador A gente já Já vi Já Já li Então vamos lá Acho que a gente vai enfrentar O Shibata Katsui Vamos lá É Vamos Morar aqui Nesse santuário E vamos ver O que tem pra cá Já vou me preparar Tem um pontinho ali De desafio Então Isso quer dizer que A treta vai rolar Aqui Eu tenho que ter cuidado Olha isso Ai Eita Toma Ai Eita Caramba Me pegou Mora Toma Toma O que mais? Eita Caramba C Toma 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 De novo O que mais? Toma 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 Tem que sair da mira Do outro Lá Ai Sai Aqui Recupera Recupera De novo Desgracenta Aqui Toma Toma Pronto Esse aqui também é outro Que é horrível Venha maldito macaco Se tiver coragem Pode chamar de macaco Não Opa Quase que eu caía Será que eu posso Estou pensando aqui se eu posso voltar E sentar ali no santuário Descansar de novo Mas eu vou em frente É um enki É É Ai Cara De novo Cara Calma ai Que gostei desse aqui Que ele também eletrifica Ai Olha só Tem gente lá em cima Não posso levar nenhuma flechada não Olha só Olha só Cara Que sacanagem Vamos lá Mara que Acho que não vai voltar a galera daqui não Então já sei que tem galera aqui em cima Um ser que me detonou Vamos detonar ele de volta Ai Olha isso Sai Toma Não é possível E perdi todas as minhas aritas Oh caramba Ai Olha isso Velho Perdi todas as aritas Tinha mais que umas Tava quase pra subir um nível Que miserável Podia passar e pegar logo Né Também Que filho da mãe Olha isso Feito do jeito certo Mas agora não adianta Chorar o leite derramado Ai Toma Aí Vamos lá Quem é que tem por aqui Tem um ali De novo essa mulher maligna Cara Eu dei um revídeo impetuoso Velho Olha isso Cara do meu ódio também Toma 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 de novo Sai Ui Isso Queima aí É É Vamos lá Volta lá Ai meu pai Muito bem Cheguei aqui de novo Deixa eu logo me precaver Pegar logo aquela miserável ali Vai chegar bem aqui Olha Sai Ela foge né Cara Vai vir o outro Toma Toma Mais um Pronto Tem mais alguém Não né Claro que sim Ai não Morra Cadê Cadê Toma Pronto Quem vem agora Ah não Ah não Ainda vem mais bicho ali Ai Sai Toma Ai Toma Toma Morreu Caramba, velho Isso aqui é porque Um lado tem fogo Do outro tem Tem inimigo Lá pra cima já tem outro Outra coisa pra gente Derrotar Pra cá que a gente tem que ir Ah não De novo você Olha só Quanto esse bicho suga, cara Quase fico chorando Quando luto contra esse Filho da mãe aqui Vamos acabar com essa desgrama Aqui nada Olha isso Acho que é o último pontinho Tudo bem Bora lá Ai caramba Segura aí Mais essa Pronto Quem vem agora Ai papai Toma isso Ai Toma-te E agora Ai 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 Vamos lá Cheguei aqui nesse camarada De novo Vamos lá Vamos acertar esse carinha Aí Pra longe Acertar um raio nele Mais um Acaba logo Ai Me acertou Filho da mãe Tome 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 Vai De novo Ai Ai Tome 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 Não Tome 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 Então, mais uma. Vai morrer. Pronto. Já era com calma. Com tranquilidade. Nem tanto, mas... Foi. Beleza. Matamos o cara aqui que ele pediu para a gente matar ele. Então, mais uma missão concluída. Maravilha. Terminar a missão e prosseguir. Ok. Quem diria que minha alma estaria lá? Imagine como me zombariam se descobrissem que o velho Katsui se tornou um carnissal desvairado. Pelo visto, graças a sua intervenção, é chegada a hora de minha partida. Mas deixemos as despedidas de lado. Eu sei que este era o meu destino. Vai todo o set dele. Eu creio eu. Corta urnas. Vamos dar uma olhada nesse set. Mais uma almecência aqui. Ok. Sete corta urnas, é isso? Foi esse aqui que me deu? Acho que foi esse aqui. Onishibata, né? Sei lá. Exatamente. Precisa de 15 de força e 14 de energia. Vamos voltar por fim lá no inteirinho. Para a gente ver o que é que mudou lá. Vamos ver, acho que tem que falar de novo com aquele senhor que estava ali. É esse aqui? Hum, isso é para mim a carta lá da filha dele, né? Mas essa letra é da Shasha. E ela está viva. Graças a você, os arrependimentos que deixei no mundo dos vivos se foram. Você tem minha gratidão. Mas, em verdade, eu ainda tenho o último pedido a fazer. Desejo lutar com você mais uma vez. Ah, de novo? Não por obrigação, mas porque somos ambos samurais. Mais uma missão aqui. Ok. E esse aqui? Tem alguma coisa mais para você falar comigo? No. Então, vou falar com o restante. E esse aqui? Você teria habituado para aqueles que morreram cheios de arrependimento? Fale com eles. Tá. Olha, já surgiu alguma coisa aqui. Tocar? Acho que é a alma daquele homem lá. Dediquei toda a minha vida às batalhas, mas não me arrependo de nada. Querido Oishi. Peço licença. Peço licença. Ok. O que mais? É só? Cadê aquele outro? A gente matou mais um, né? O que ele pediu. Tá aqui. E aí? Embora minha honra, minha hora tenha chegado, não deixarei de proteger o mundo idealizado por Lorde Mitsuhidi. Rezo pela harmonia eterna. Ok Então galera, eu vou ficar por aqui No próximo vídeo a gente continua Tem mais uma luta pra gente fazer E aí a gente vai certamente pra missão principal Principal pra ver o que tem lá Então se você gostou, deixa aí o teu like Compartilha nas redes sociais se você tiver Deixa o comentário Não se esquece de se inscrever no canal E acionar o sininho pra receber as notificações Dos nossos novos vídeos A gente se vê, até o próximo vídeo Valeu, tchau Tchau E aí E aí E aí E aí